Amor Quando você chega Sabe aquele friozinho na barriga Acho que vai passar, mas nunca passar Todo dia tem alguma coisa nova Toda complicadinha Cheia de mania Ai, ai, menina Você brinca de ser bonita Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você E você de mim Devolve que o coração é meu Se não devolver, cuidado eu roubo o seu Ai, esse não é minha toda sexta-feira Tô falando sério, não é brincadeira Todo independente sabe bem o que quer Menina, você sabe muito bem como é Que é gostar de pericó Mexer com meu coração Canto pra você na voz e violão Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você E você de mim Meu coração parou quando eu te vi Meu coração parou quando eu te vi Nunca tinha visto nada assim Beleza daquelas que só se veem em quadro Menina, uma honra ser o cara do teu lado A gente vive assim Só no sofazinho vendo aquela série Só no chameguinho Chega pra cá Menina linda Meu coração parou quando eu te vi Amor, sabe que eu te amo Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você E você de mim Toda complicadinha Cheia de mania Ai, ai, menina Você brinca de ser bonita Todo independente sabe bem o que que é Menina, você sabe muito bem Como é que é gostar de pericô Mexe com meu coração Canto pra você na voz de violão Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você Amor, sabe que eu te amo Vamos ficar junto Deixa eu te mostrar Deixa eu cuidar de você E você de mim Tchau